E aí Ui Vai lá Virou de novo Isso é um dia Eu tô com Vem cá 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 Vamos checar Agora onde é que será? Vem cá 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 Eu vi o seu negocinho, o hot guard, manda para os seus chefes. Os meus chefes? Que mais que a gente manda? Deixa eu mandar para o grupo do Santiago aqui. O que é? E o que mais? E para os padrinhos do grupo? Não, meus padrinhos. E para os seus também, é verdade. Meus padrinhos vão ficar assim? Você está vendo quem é aquele atrás? A gente tem que entrar aqui também para a gente ver. Meu Deus, está na boca. Muito bem. Agora a gente fecha aqui. Vamos fazer esse. Começa a mostrar o vídeo. Ok. A gente precisa terminar com essa, para a gente ganhar outra nota. A gente tem que tentar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Como vai ser o piloto. A gente pode fazer o meu nome? Então vamos lá. Vamos lá. Em Os dados que você está levando são vitais para o que restou da frota da federação. Você precisará de suprimentos para a viagem. Conselho difícil de explorar cada setor antes de partir para o próximo. Então chegue na saída antes que a frota rebelde te alcance. Dica, dano a sistemas. Quando o sistema se quebra totalmente por fogo ou invasores, o casco sofre um de dano. Ponte. Vou colocar o pessoal no lugar certo. Papai já está no... Romando, Felipe está no motor, o Vitor está nas armas. Vamos lá. Papai. Tudo bem? Hum. Vou chamar aqueles três lá. A pequena plataforma está em órbita perto deste sinal. Parece ser uma situação de abastecimento, Jogando ótimos descontos em todos os idiomas e frequências que existem. Tracar com a plataforma de abastecimento. Você atraca e dá sinal na estação para começarem a reabastecer. Portas bélicas. Fechar as portas bélicas. Segurança nunca é demais nessas horas. Os piratas que estavam escondidos na estação ficam confusos com as travas de segurança e a caça acaba se tornando caçador. Você toma controle da estação e extrai o combustível. Já. Que beleza. Nada. Ó, a gente tem um sistema de portas dois, Jogos. É. Mamã, a gente tem um sistema de portas dois. É mesmo? É. Eu quero saber que a hora eu vou entrar aí no jogo. Fala aí. É, vai ser um 15 horas que você vai entrar. Tá bom. Que horas? Não. Que horas? Você chega na nebulosa e imediatamente recebe uma mensagem de origem desconhecida. Prepare-se para ser invadido. A interferência da nebulosa não dá para saber de onde a mensagem veio, mas logo vão ser os tiros dentro da nave. Eles devem ter uma unidade contra a super escudo, invasores à horda. Ah, não. Eu? Ai. Comigo? Estou imitando em mim? Estava imitando em comida? Opa, o que eu faço até o motivo? Injuvas? Hum. Como assim? Três contra dois. Se não é de bem, a gente ganha, não é possível. Opa. Quem quebrou o motor? Os imados. Como assim? Como que quebrou? Como que quebrou? Se tiraram? Bom, começou ali. A nave Mantis faz contato na tempestade. Aqui é território sagrado de caça do clã Urgumfnag. Você é a caça. Escuros? Escuros? Rá. Não, não. Não, não. Ai, meu Deus. Aquela ali é bem boa. O que que faz? Não nos ensina aqui lá. Claro, eu gostei. Eu gostei dessa ideia, pai. Esse é isso? Não. Essa é um termício. Alabardo. Alabardo, você viu aquele choque? Não, eu vi. Alabardo vai fazer só ele. Fechar a lavada. O que é fechar a lavada? Esse aqui vai tirar a água da pasta. Viu? Que bom! A água explode deixando alguma quantidade de sucata reaprocutada. Sucata. Sucata. Esqueça esse nome. Eu não esqueço esse nome. Eu não esqueço esse nome. Eu acho que não. O que é essa? A nossa análise está nova ainda. O que é a nossa análise está nova? A avançar dele. A avançar dele. A avançar dele. Sensores desligados. Não temos telemetria. Usaremos a ativa. Tem isso. Tem isso. O que é que ele faz? Faz assim. Tá manando. Pode acertar lá. Não tem você tão misto. A avançar. A avançar. A avançar. A avançar. Tá bom no motor. Não. A avançar. A avançar. A avançar. A avançar. A avançar. Agora estou. Vamos. No. Eu estou bom. No varante. Aham. Uhum. A avançar. Vamos ir para a saída. Atacar. Depois para baixo. Provavelmente para cima. Ai não. O sol. Você chega no sinal. Que se encontra perigosamente perto de uma estrela. A nave rebelde. A avançar. A avançar. A avançar. A avançar. A avançar. Papai. A avançar. A avançar. Papai. Tem drone. Hum. Tem sim. A avançar. Tem para acertar lá. Tá bom. O drone. Já parou o drone. Ih, já parou Ah, não Ah, não Ah, não Não, só Ah, não Pede Ai, tem motos dentro, hein Ah Não existe Não existe Ah, ah Ai, tem motos Ah 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 Sim Nada explode, deixa eu não vou continuar Descarpa feio Ah, dois fogos Vou conseguir Ai, ai Sai daqui Se não te ajuda Papai, se não te ajuda É, mas a gente passa na defesa Vamos sair Não sei Não sei nada demais Que a gente tem que consertar desse jeito Ah, não Posso cumprir o salto Você recebe uma mensagem Milionário e próxima Saudações, bem vindos ao nosso sinal Na pequena taxa que eu tirei Que permitiremos a sua passagem Humm Precusar a oferta Ah, não Que pena Essa retenidez dessa decisão Ah, não Vai ter em crise Ai Opa Com certeza Ai Não tem isso Não tem isso Papai, alguém quer essa nave Eu não tem isso Ai 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 Não, 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 não. Papai? O meu cartão está sob controle? A tua pessoa está sob controle, pai Papai? A nossa oxigênio do meu Pai, que tal? Tem que puxar a lenha oxigênio para que ele vou ouvir Fugiu Agora primeiro agora 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 ai Opa O que aconteceu? De novo De novo não Ah Acabamos a vida Acabamos a vida Estou em tudo O que está acontecendo ali? Ah 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 não Fogo O que a gente faz? Você faz uma lógica que vai ter essa batalha Claro 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 que sim Apaga fogo Papai Estamos sem arma Eles também Apaga fogo Apagou Apagou O que vai ter O que vai ter? Espera Espera Não Vou curar Você? É Papai? Não Acho que tem que estar curando o outro O que vai ter? O que vai ter? O que vai ter? O que vai ter? Vai O que vai ter? Mãe, um aninho parou, vamos tentar, tá parado Ju, voltou, o que aconteceu, acho que pegou muito fogo na nave deles, ó, eu sinto a gente, ó, eu sinto a gente, ó, eu sinto a gente não sabe isso não, eu sinto bastante, não sei lá, vai ganhar mais, super, mais, tá explodindo a nave dele inteira, eu tô pegando fogo na vida, vamos enxergar lá, vamos ver, vem cá lá, olha lá, não sei, não tem um dia, só gente, tá morrendo um aninho vai ganhar a nave, vai se vender, não vai se render não, olha que sorte, nossa profissão, foi ali, por que tá pegando fogo em tudo, por que tá pegando fogo em tudo, a gente acertou, vai ganhar a marcha, vamos lá, vamos lá, é uma garrafa idêneraってる do alface, hoje só vaier a gente for, tá pegando fogo, vai brigando fogo em tudo, eu consegui ar, a gente cuidar do alface, eu Bowl coloquei mundo um pouco em tudo, eu posso errar numa O que aconteceu? O perigo? Papai! Entendeu o perigo? O que está acontecendo lá naquela bagunça? Apagou o fogo! Agora a gente manda isso aqui Por que ele estava pegando fogo na nave? Vamos ver se tem uma loja Vamos dar uma melhorada aqui Beleza, Vinícius Eita, mas faz isso não Você está ao vivo Não Oh bebê Só bebê uma agulha Dois escudos E armas funcionando Acho que dá, hein? Vamos ver Vai Vou deixar isso aqui sobrando Não Inclusive não usar ele muito bem É Não há Nenhuma loja Deixa eu ver A gente precisa Ataquear longe Calma aqui, o sinal de socorro Puxa Você encontrou uma nave de refugiados à deriva no espaço Ela devia estar fugindo dos rebeldes e ficou sem fio O sinal de socorro O sinal de socorro está ativo Mas não parece haver ninguém a bordo e a comunicação está desativada Preparar para abordar e investigar A nave está completamente abandonada Não há rastos de tripulação e nem carga Você sai da misteriosa nave Fantasma 7 Que? Não tinha nada Caralho Hoje a gente totalmente sem engenheiro vai servir isso só para consertar Que? Espera aí, vamos pular aqui primeiro Precisamente ver o engenheiro A nave com símbolos suspeitos de pirata está orbitando uma lua próxima enviando uma mensagem simples alegando pelo equipamento da pedra Atacaram antes que ela ataque Vamos ver o que a gente faz, ela tem só laser Vamos usar uma com isso aqui O que? Acho que é isso também O que é misto? Ah Só isso O que? Ah, isso é isso É Pera 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 Pronto Pode que tá Ha Agora ele tem Não Sem Tá sem Mist E sem a oxigênio O que? É E a gente quebrou aqui E o motor Ah Não Agora o motor Você provou que é melhor e nos derrotou Leve isso e nos deixe ir embora Humilhados Não aceitarem isso A gente precisa de Scratch Quê? Ela explode Deixa em uma boa quantidade de Escapa Retro Isso É Isso Ótimo Tem um caixeiro viajante Que mostra o que você tá vendendo Vamos ver Vamos ver Ah Não Não É Esse aqui que a gente tem que pegar mais tarde Pra gente não cometer o mesmo erro lá na nave final né? É É É O que a gente vai fazer com o nosso caminho E Acho que vai ser só Aqui a gente pega mais uma energia É A gente pode deixar isso ativo 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 Vamos lá Esquecendo pai Tem essa ali Que tá preciso Não A gente pode afinar Os radares indicam a existência de uma batalha por perto Alguém está sendo atacado por piratas espaciales Ajudar os civis Você energiza as armas E confronta a nave pirata Xiii Essa vai ser perigosa Não pai Tem isso? Não Não Papai Não vai ter isso Ha Não vem Aquele choque Papai Essa nave tem aquele leque Faz o do choque É Quer ver? Quer ver pai? Papai Um Dois E já Dois Ainda bem Essa batalha não vai Merigosa vai Não foi perigosa? Não Foi bem Se despedaça Se despedaça você Busca contato com a nave civil Olha A nave que você salvou foi muito danificada na batalha Maior parte da tripulação aceita sua oferta de ser vencedora no próximo espaço Quem é esse pai? Você chegou 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 Primeiro você tem que pôr o seu nome É Um fome Mãe Você vai ficar num escudo Você vai ficar num escudo mãe Papai, mamãe, você vai ficar no escudo Papai, sei lá que a gente vai ficar na befinha Será que a gente vai dar tempo pra chegar onde? Um rebelde fraquinho? Não Chegar onde? Um rebelde fraquinho? Você recebe contato imediato do povoado Olá, viajante Sonar parece estar pronto para um combate Gostaria de fazer um serviço de mercenário? Escutar a proposta Uma doca espacial está sendo atacada pelos rebeldes Agora a doca seja tecnicamente ilegal de acordo com as leis É muito importante para o comércio Pagaremos em fio e sucata se prometer salvá-los Recordar e salvar o comércio Eles transmitem as coordenadas da doca espacial Atenção adicionada no próximo setor Ok Acho que temos mais um E depois saída Será que vai dar? Deixa eu ver aqui Estou achando que não vai dar Mas vai dar aí pro... Vamos tentar Ha! Vamos ver Posso concluir o salto? Você recebe uma mensagem de uma nave próxima Saudações, bem-vindos ao nosso sinal Uma pequena taxa permitirem a sua passagem Recusar uma oferta O que é a nave essa mulher dessa mensagem O que é a nave? Ah! Opa! A nave de flíto de crega Opa! A nave de flíto de crega Opa! A nave de flíto de crega O vovó não chegou, não, o vovó não chegou na nave, vovó não chegou, é, ah, não, rebelde, bom, já que o rebelde já chegou lá, então vamos pular mais um agora, vai pro rebelde, vai tá, ele sabe até mais dois lá, a da revela uma refinaria de minério e várias falhas todas paradas e vazias, não apague, nada é não possível, repara agora o avião, Meu Deus, dentro dos rebeldes, ah, tch, se não confundir na saída, quando os rebeldes chegaram primeiro, servir o máximo possível, até conseguir saltar, para os próximos. Papai, conseguimos! Nossa, dois mísseis! Meu Deus! Não tem mísseis! Dois! Opa, 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 opa! Erraram! Acerta as armas, acerta as armas, acerta as armas! O quê? Tem dois mísseis! Ouch! Ouch! Vamos sair daqui! Vai, eu tenho ele! Carrega, carrega, carrega! Está carregando! Está carregando! Vai, vai, vai! Está carregando! Ai! Está carregando, mãe! Papai, está carregando! Ouch! Está carregando! Não! Carregou! É, vai embora daqui! Ah! Por isso! Lúmenorosa em explorar ou melhor ter realidade? Não! Lúmenorosa Vem vermelhos, vermelho, vermelho, e muitos verdes e vermelhos. Lúmenorosa deve ter sido um setor importante em algum momento. Colocar todos os sinais não deve ter sido tarefa fácil! Agora, porém, não dá para se orientar por ela! Papai, conseguimos. Sobrevivemos por enquanto. Não tem nada pegando fogo. O fogo... Onde é que está pegando o fogo lá? Na porta. Vamos dar uma molherinha, claro. A gente está precisando curar. Olha, morcadinha de casa! A gente não pegou fogo. Não pegou fogo. Vamos sair daqui rápido. A gente precisa de armas diferentes. Essa arma não vai resolver o nosso problema por muito tempo. Loja? Que? 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 Não, não. A nave pirata está na loja. Papai! O que está acontecendo? Caralho. Vai aqui. Vai para ele. A nave pirata chega logo depois de você. Provavelmente é um contrabandista. Você está tentando ficar longe de você e dos sinais do caminho. Atacar o pirata. Você diga só as armas e se prepara para atacar. Míssel. E quem vai sair para você. Tem um encer! Claro que tem um encer de novo. Papai, eu acerto o oxigênio, acertar o oxigênio, acertar o oxigênio, acertar o oxigênio, acertar A gente quer mais sucata e aproveitar Ah, eu quero sucata também, pai Eu quero sucata com você, claro Essa batalha não foi perigosa Parece que a nave estava transportando prisioneiros, infelizmente todos morreram na batalha Ah não, sua filha sucata é disponível Ué? Muito filho Filho de armas, Felipe Alma? Você identifica uma nave rebelde na nebulosa e se afasta do radar deles, devemos confrontá-los? Deparar-se para persegui-los Ai Ai Você perde a noção de direção da nebulosa e não consegue achar o caminho, leva algum tempo até achar o senão Provavelmente a frota já conseguiu se aproximar ainda mais da sua posição Ah não Fui aqui Amigo, pai O rebelde tá... Nossa, olha a missão lá Vai ter que ir para a loja e descer lá rápido Agora a gente sobe E depois vai para a saída Preocupante ver que os filhos antes conseguiram entrar tão longe no espaço geral Mesmo que seja só uma nave automatizada Até para as armas Você também lhe lhe Agora realmente Não 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 Tranquilo, Cátira Parou de funcionar no caso Vamos ver Ela explode, deixando uma boa quantidade de cicatriz aproveitada. Agora eu acho, não, a gente vai na loja, não gasta dinheiro ainda. Ixi, outra loja, sinal de socorro, não vai dar para ir em tudo, a gente vai ter que ir na loja agora. Se o propósito comercial está perto do sinal, deve haver um povoado alienígena em alguma rocha aqui perto. Você decide verificar o estoque. Olha, tem camuflagem. Papai, vamos arranjar aqui. Papai, achei. Achei o vovô copo que tinha valvaneia. Ah, é? Vamos pegar um troco desse? Papai, olha, um Felipe novo. Você quer esse aqui ou esse aqui? Não, eu quero esse. Qual? Esse. Rock? Não. Esse. Não, um marromzinho. Ih, já peguei outro. Um. Obrigado, pai. Vamos ver, esse aqui vai ser quem te o tássio? Não. Não? Vai ser um. Quem? O vovô Robson. O vovô Robson? Uhum. Vamos passar o vovô. Opa. Ele vai ficar no piloto agora. Esse aqui vai para o... Ah, não sei. Vamos fazer igual a gente aprendeu, né? Vamos pôr dois oltons no escudo. Aqui. Vai para lá. Só vai. Dois oltons no escudo. O escudo nunca vai descer. Trinta e cinco para as armas. Vamos juntar um pouquinho. Vamos lá. Papai, vamos ir nesse não. Vamos ir na missão. Vamos. Você salta no meio de uma tempestade de plasma. Não. Várias naves recém-incapacitadas spray-pando-songas, ocasionalmente iluminadas pelos relâmpagos. Procurar manualmente pelos destroços atrás dos sobreviventes e equipamentos. Outra vez. Outra vez. Apesar de todo cuidado, a falta de equipamento e de detecção permite que destroços atinjam a nave. danifique-incapacitada. Você recupera o que pode e prepara o salto antes que algo pior aconteça. O salto. Dois oltons no escudo. Outra vez. Vai lá, vamos dar uma... Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Vai lá. E quando você tá o sensor, mãe? Você tá o sensor. Eu tenho que curar. Mãe, eu tenho que curar. Você tem alguma coisa quebrada? Aqui, né? Tá bem, vamos sair daqui. Isso é um pão. Ah, ele gritou na frente, é? Aham, eu entendi. Ele tá bem hidratadinho. Hidratadinho de tarde. A circulação fica o tempo todo olhando pelas janelas, procurando inimigos. Eles dão um pulo a cada rangido dentro da nave. Dá pra cortar o nervosismo com uma fraca. Isso é bobeira. Você chega no sinal e detecta um batedor rebelde atacando um complexo instalado em uma lua solitária. Enfrentar o rebelde e resgatar a toca espacial. Não, não, não. Papai, agora é no nosso joguinho. Agora é no nosso joguinho. Aham. Ah, meu Deus, lá vem isso. Que? Papai, não tem nisso. Não tem nisso essa nave. Aquele lá que deve transportar esse corpo. Ah, não, não. Ai. Vamos, atira antes que ele atire. Não, não carrega, não carrega. O que não carrega? Ah, ele vai carregar. Papai, vai. Ufa. Aham. Então vamos a nossa vida. Posto avançado, te chamo. Obrigada. Não sei o que fizemos para irritar os rebeldes, mas eles iam nos matar. Vou te mostrar nossos estoques e consertar seu casco. Uau, 30. Olha, ele loja ainda. Ele vai numa loja? É. Que? O que a gente pega? Vamos pegar um Andy? Um pouco de combustível? Tá. Acho que é isso. Andy. Quem é esse que a gente compra? Andy. Então, mas quem vai ser? Andy. Agora é a vovó? Uhum. A vovó. Vamos ver. A vovó conserta. Que a gente vai manter bem consertado. Acho que pode ficar aqui no meio do caminho. Que vai para o oxigênio se precisar. E já reforça as portas. Muito bem. Vamos ver se dá para a gente ir lá longe assim e ir subindo aqui. Acho que vai dar. Por quê? Não chegou na nave da final. A gente está no setor 2 ainda. A final é no setor 8. O quê? Na nave pirata. Chega logo depois de você. Provavelmente é um contrabandista. Pois está tentando ficar longe de você e dos sinais no caminho. Atacar o pirata. Se liga suas armas e se prepara para atacar. Onde que eu vou atirar? Atirar. Atirar aqui. Ih! Que engano! Então... Então eu vou atirar aqui. Não dá para acertar tudo aqui. Que engano! Vamos lá! Tchau. Tá, tá. Vai! Tchau. 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 NÃO 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 CONSERTA Aquele lá conserta muito devagar o Mentes então acho que a gente tá bem Parece que eles não querem lutar a nave está tentando escapar Não aceitamos Eles fazem contato, sabemos que nossa nave não é páreo para a sua Se não deixar ir podemos te dar uma recompensa Não, não querem essa recompensa Pai que beleza, quase o maior fívio Vamos quebrar tudinho Eu sou bem a nossa vida Olha, nome de combate Com as colheres de ferro você descobre que a carga contínua fórmulas de drones alimentares Papai, esse é o drone 2 É sim Você a recupera para instalar em sua nave Ih, a gente tava precisando de drone 2 Não há nada aqui, sete enormes redemoinhos de gás refletindo raiz de algum sol distante Você entra em uma parte calma da nebulosa No entanto, a Lígia vai embora quando um batedor rebelde salta para o seu sinal e parte para o outro aqui Olha, vamos Papai, olha É lento Sem combate Papai, onde que tá o nosso drone? Tá guardado Porque a gente não tem um sistema de drone Por que tá guardado? Não tem jeito de usar agora Onde que tá o guardado? Ah Tá guardado Ah Tá Tá carregando laser Hum O que tá fazendo? Ah Você pode deixar uma boa quantidade de sucato e aproveitar o ó 3 de combustível, isso é bom Vamos melhorar um pouquinho nossas zainas aqui Vamos ver se dá A gente pode usar um pouco de medicis também Pra dar uma ajuda Papai A gente tá muito fraco Pai, pode dar um intervalinho? Um intervalinho que você vai fazer banho? A gente vai fazer banho A gente vai fazer banho É um intervalinho que você porque a gente vai fazer banho À tua fazenda muito tempo A gente manter banho Aqui, pra gente Um intervalinho que você estiver banho Vamos κά Que eu tiver banho Não é simplesmente Desperatro Essa é vологa Não é Não, a gente não só quer, a gente não tem mais aqui não. É só, tá longe. Nossa, ele tá longe, ele fala. Vovô, põe a gentinha com ele, viu? Não, vou, vou. Vovô, põe. Aqui vem o pai da vovó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Foi bem, peraí, e isso o dia não moviu, mas não tem sonho. Você tá jogando né vovó, tem que ser fora, não tem que ser fora. Ah, é? Eles colocaram você na nave do jogo. Ah, que legal! Na nave do que vista, a mamãe, a mamãe e o vovô. Além do que vista, o que vista com você, né, porque o freio já começa na nave, viu? Cora. Ah, tem que ver os pós. É, cala, que se tem leu, né? Deixas, casam a mamãe. Ok? Vamos, hein? Deixas. Re-team a mamãe, vim, deixas. Vem? Ó, właśnie. Uma nave altamente danificada da federação está se escondendo na nebulosa destinal. Antes que você possa fazer contato com ela, eles aparecem nas nuvens. Tentar segui-los e ajudar. Ó, você dá sorte. Os encontram flutuando perto de você na nebulosa. Eles ficam empolgados em encontrar aliados. Sobem a boira da sua nave e abandonam os destroços. Agora quem? O tio Tassi? Não, não, não. Um vovô e um filho. Ah, é? Ah, você já tem um vovô e um vovô? Vamos. Vamos pôr o tio Tassi. O vovô pode ser os dois vovôs. O tio Tassi é forte para lutar. Eu vou deixar ele... Agora. Ah! Nas portas. Eu acho que eu vou deixar ele também na porta, né? Aqui é bem no meio do caminho. Ou será que eu deixei ele aqui, que é o meio do caminho? Ah, no sensores, talvez. Não mexe não, filho. Olha que precisa de um ventinho. Está quente. Verdade. Tudo. Vamos lá, mas... Vai a gente entrar em perigo de novo. Não acenda mais. Não vai ser fácil. Pilotando sem visão na nebulosa, você praticamente esbarra no casco de uma nave-mãe. Eles retrucam. Barra. Vamos deixar passar dessa vez. Nebulosa muito perigosa. Na próxima, humanos morrem. Não haverá próxima vez. Abrir fogo. Ah, eles têm missão. Eu estava te chamando, pai. Estou te chamando? Eu estou te chamando. Opa. Está carregando. Está carregando. Ah, uma missão e o laser. Eles têm missão, né? Ah. 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 Opa. Não deu um missão à toa. A nave explode, deixando uma boa quantidade de sucata. Reaproveitava. Ai. Agora a gente vai encontrar rebelde. O que a gente pode fazer aqui para melhorar a nossa nave? Papai. Tudo bem. Hum? O rebelde. Dessa vez não vai ter rebelde com o missão, pai. Não vai? Não. Você não acha que tem, né? Não. Não vai ter, pai. Papai, não vai ter, pai. Olha. O que é que eu posso fazer aqui? Só isso, né? Vamos pegar mais um de energia para deixar a gente deligar. Papai, está quase chegando na nave afinal. Está bem. Estou abocada ainda. O quê? Estou abocada ainda. Prepara, filho. Segura que vai ser difícil. Meu Deus. Você encontrou sinal de saída, porém os rebeldes chegaram primeiro. Sobrevivem o máximo possível para conseguir saltar para o próximo. Esse rebelde está com o mesmo a vida do rebelde da nave afinal. Olha só. Ah, não. Errou. Não, não, não. Não, não. Acalho. Aham. 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 Errou tudo. Beleza. Isso aí. Eu acho que isso aqui a gente vai conseguir ganhar. É. Apesar de ganhar só um combustível. Aham. 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 Acabem. Nossa. Vamos bater. Não tem a ver. Irr... Ha! Obrigado, filho. Ih, falou assim isso? Não de combustível. Não há tempo para sucatear a água inimiga você. Vocês saltarem antes que os cruzadores consigam atirar em você. Não foi tão mal assim. Vamos lá, no mundo do Zoltan. Não. Vamos no Zoltan, tem três lojas. O que é que é? Então. Você chega em espaço Zoltan? Se ouviu, eles previram a guerra. A guerra que está em rebelde. No comecinho, eles se prepararam para defender as próprias frontes. Vamos ver o que está. Adeus. Ai, loja aqui já. Então vamos fazer aqui, aqui e loja. Papai. Espera ai. Que não te ajudo. A gente vai lá. Ah. Contra a nave sem poder ocupar por essa região. Você se prepara para o combate. Vamos assim para aqui. Tranquilo. Papai, vai atirar só um. Não tem mísse. Aleluia. Tava precisando de mais um. De muitos mísseis. Aham. Pra ganhar da nave final. Aham. Tem que pegar todos os mísseis. Tá bom? Tem que pegar todos os mísseis. Tem que pegar todos os mísseis. Aham. Aham. Tá forte. Com a nave final. A gente precisa de outras armas. Essas armas estão muito fracas. Não. Essa não está fraco. Papai. Essa não está fraca. Tá forte. As outras. Tá forte. Tá forte também. Sabia? Aham. Ih. Voltou a nave. Ih. Por que voltou as armas? Sentou? Não. Mentira. Não concedou. Tá. Já foi embora de novo. Tá. Rapaz. Vamos atirar. Atirar. Gostei. Gostei. Descentivo. Pode deixar na boa quantidade de escape. 42. Isso é bom. Isso é muito bom pra gente gastar na loja. Um pouquinho. Aqui. 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 Uh-oh. O salto eкаção de Mantes para dentro de um cinturão pro Cinturão. Nossa! Tem um dono. Devagarinho. Tem esse manda-me uma mensagem. Sua presença continuará a ser tolerada. Mas, por favor. Não interfira! Interferir e ajudar a nave de Zoltão. Inferir e salvar a nave de Mantes. Vai salvar a nave de Mantes. Dessa vez. A respecting dessa vez. Acho que a gente ganha uma mente. Que?! degree é bom ajudar os mais fracos por incrível que o que parece esse caso? Na sua casa é uma nave de Guerra Mantis. Você parte em direção ao canto de esteroides e ataca os otários. Que pena! Ai, eu dei choque! Papai, quer ver que isso vai dar um choque? Vai! Vai, quer ver? Chegaram! Deu um choque! É só um choque dele! Foi um choque! Papai, deu outro choque! Deu um choque! Vai! O quê? Vai! Vai! Vamos, Leide! Vai! Vai, por que não? Papai, quase levou um arqueóide! Os Mantis ficam tão gratos que só pegam três quartos dos esportes, deixando resto pra você! Que civilizável! Uau! Nós sabemos não ajudar os outros! É os Mantis! A A Música Uau! Mas... Sim! Ai... Consertado! Tô precisando curar aqui! Eu? É? Hum! Vai! O quê? Vai, deixa eu comer! Deixa eu pegar o meu favêiro! Ai! Deixa eu pegar o meu cachepercho! Obrigada que eu estava com o pé de novo, Vitor. Você estava com o salário do Vitor? Ele vai ficar aí com você para derrotar a nave final. A nave não. Não, a nave... Ah, Capitânio. Capitânio. Capitânio? É, é Capitânio. Ajudi nas maus. É. Vamos. Olha aí. Acho que dá para a gente vir mais um para ganhar mais dinheiro. Se tiver, depois, lógico. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O sinal está sendo empatregado para um batedor sem perder. De novo? Ah, de novo. Ah, meu Deus. Tem isso. De novo. Tem. E a gente está confortável com esse batedor. De novo. Não, não. Vamos ativar essa tarma do Vitor. Isso não passa. Isso. Chega porUR. Cinco, çekš, polvo. Mangou para, nós. De novo. Imp § Quê que bagagem é bom? Quê quer que lang? Quê? Que bagagem? Que bom, irmão. o 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 contemple as profundezas para receber as justas recompensas aproximar a nave uau quando você se aproxima uma voz alienígena fala com você sua missão lhe causou grandes perdas em grandes batalhas e esperá aliviar sua dor alguns minutos depois alguém disse que apareceu um equipamento médico na sua nave alguns minutos depois alguém disse que apareceu um equipamento médico na sua nave o 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